Eu tô aqui deitado, fui dar um cochilinha pra pôr no sonho e volta nem Lula já Eita, ansiedade da pôr Não, eu tava vendo a maquininha Quando eu apertei o 3, cês pirinini, acordei Versão Brasileira, Madeirada Music Show Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração Tu não me sai da mente, não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Deu saudade do tempo de Lula Que a vida era boa, eu comia, eu bebia Tinha carne, cerveja e churrasco E o meu chevette cheio de gasolina Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com a rota tomando e rota dele Só encaixando assim o 13 Só pegando o verdinho e saindo a foto dele O retrato e aquela zoadinha Oh Lula, teu nome tá guardado no meu coração Tu não me sai da mente, não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula Não tô aguentando o dinheiro isso E aí Eu Telu